E aí galera, beleza Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, essa tela preta, o negócio é o seguinte mano, GTA V em 8K, será mano? Negócio é o seguinte, esse canal é o canal que já acompanho e faço react de vídeos, ele produz, ele tem uma, ele tem duas RTX 280 Ti no PC dele, é absurdo o PC do cara, e ele fez esse vídeo aqui, Xbox 360 vs 8K resolução, 8K cara? Esse é o segundo vídeo, ele fez um vídeo só com 8K de resolução, mas como tem um gráfico mais fraquinho, pra vocês verem a diferença, será cara? Eu acho que nem tem esse suporte no YouTube mano, eu acho que aí ó, tá vendo? É só o suporte que tem, ainda não existe suporte de 8K no YouTube, mas é... Bora dar o play aqui pra ver mano, vamos dar o play aqui, lembrando que o vídeo original na descrição, beleza? Olha aí ó, esse aí é o... Esse aí é o GTA do Xbox 360, esse seria o 8K, lembrando galera que eu não tô... Eu não vou subir o vídeo, vou abaixar um pouquinho o som aqui do jogo, eu não vou subir a resolução em 4K, que tá aqui, né, no YouTube, eu vou subir em 80p a 60 frames 8K mano Xbox 360 O console mais popular no Brasil O console mais popular no Brasil é o Xbox 360, acredita? Pois é Crê se quiser 8K mano Carinha de EVV Mano É uma diferença extrema, né mano, do Xbox 360, né véi? Tá lindo pra caramba, essa é a grande realidade, tá muito lindo, tá muito lindo Olha aí, meu Jesus do céu Mas... Eu acho que duas RTX... É... 2080 Ti gera os gráficos em 4K, 8K Mas nem sei se existe suporte, sei... Bota e meia por essa propaganda da Samsung aqui, o LED aí, de 8K aí, mas eu não sei se existe esse suporte já, véi? O gráfico tá da hora, mano Absurdo o gráfico, velho Lógico, eu não sei se no meu vídeo vai tá o que eu tô vendo aqui, porque eu não vou subir na qualidade que tá aqui Que eu tô vendo Mas sei lá, véi Caraca, a menininha é a Maya Olha o gráfico do 360, véi Olha o gráfico do 360 Passadão, né mano? É louco, tio Olha aí A diferença é gritante, né cara? Sem dúvida, né mano? A diferença é gritante, mano Ó Olha essa imagem, mano Olha essa imagem, mano Eu tô com a câmera, peraí, deixa eu te dar uma subidinha aqui Eu tô com a câmera quase em cima aqui do... Olha aí o tanque de guerra É realmente, Xbox 360 Você pode ir pelo mapa Tem aquela bordinha preta no mapa, né? Na nova geração, a Rockstar tirou Olha aí Olha o barulho do tiro, mano Eita Caraca, que arrasante, hein? Olha a explosão Que arrasante que deu ali, véi Que é da hora Ó Xbox 360 8K Nem Caraca, moleque Olha que... Mano, é muito lindo, né véi? É isso aí Desde já Mesmo que não seja É lindo demais, mano É lindo demais Olha o gráfico do 360, cara Olha isso É muito embaçado Olha isso Dá um choque de... Comenta aqui embaixo quem joga ainda no 360 Ou no Playstation 3 Olha lá Olha lá Da lado Vai colocar um do lado do outro, ó Até o carro é mais da hora, né? Mustangão BT Olha isso, mano Nossa, véi Rapaz Tá com o lag do caramba, né? Pressão que eu tenho Olha isso, cara Ele pega um... Um carro que é... Semelhante ao da vida real, né? Que é o Porsche Esqueci o nome desse carro aí Mas ele faz referência a um Porsche Aí... No... Eita Essa imagem tá linda demais, mano Meu amigo Essa tá linda, véi Essa tá linda Nossa, véi Vou ver se eu compro um monitor em 4K, mano Caraca, moleque Nossa, aquela tava linda demais, mano Vamos ver se vai ter a imagem daí no Xbox 360 Olha isso, véi Ferrari linda, dá A música é da hora, véi Parece que eu tô na balada Olha isso Caraca, mano Que imagem louca, mano Cara, não sei se eu tô tendo a mesma sensação que eu, velho Mas tá absurdo Tá absurdo Que maluco Caraca, moleque O chão brilha, né? Olha ali as luzes ali em cima Na ponte Tá show de pilota Tá muito linda, mano Tá muito linda, mano Olha, ó Ó, ó, ó BMW Caraca, véi Mano, se não tá Eu acho que não existe suporte no YouTube pra 8K Mas a qualidade tá absurda, cara Tá absurda Acho que é das melhores que eu já vi até agora, véi Das melhores que eu já vi até agora Sem dúvida nenhuma Ó Ih, cara Que vai entrar no carro com essa espada aí Vai furar o banco É um Bentley Bentley O carro desse é caro pra caramba Agora ficou só a qualidade absurda Das absurdos Só no início, né? Que teve coisa lá Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu Mano Eu acho que não tá em 8K Mas tá mais Tá absurdo Que não tem suporte pra ir tocar no YouTube, né, mano? Ainda Em breve vai ter Mas tá absurdo Tá Lembrando que é um react Que eu tô fazendo aqui, tá? O vídeo não foi produzido por mim Como eu disse O vídeo original na descrição Se você quiser assistir ele Com a qualidade que eu tô assistindo aqui Como eu disse Eu não vou subir com essa qualidade Porque Até por questão de internet e tal Mas tá muito, 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 muito da hora Muito, muito, muito da hora Eu acho que é o vídeo com Ó o Bugatti De que eu Mais qualidade Que eu já vi até agora Mas é isso aí, galera Mano, minhas redes sociais Tão na descrição Se você não me segue Segue lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui! Tchau!